Eu sei que quere por ver Não sou la mima de ayer A quem podias joder Sinto muito baby agora é tarde Meu coração por você já não bate nem sinais Nem sinal Vai um recadinho pra tu, tu, tu Se me ligar vai ouvir tu, tu, tu Vai cair na caixa de mensagem Não acredito mais nessa saudade Vai um recadinho pra tu, tu, tu Se me ligar vai ouvir tu, tu, tu Vai cair na caixa de mensagem Não acredito mais nessa saudade O mundo capotou e olha só no que que deu Você voltando fingindo que nada aconteceu Quando eu tava querendo você Me pediu pra te esquecer Sinto muito baby agora é tarde Meu coração por você já não bate nem sinal Nem sinal Eu, 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 eu Odio lo que hiciste, tu, tu Não estou inventando um defeço Asi que não volta E que a vida te o devolva Odio o que fizeste Não está inventando de lado Asi que não volta E que a vida te o devolva Não te disto que não vá Olha que a bella se te foi E comigo não voltar outra vez Ni para a esquina Com Bonnie para a esquina Sinto muito, baby, agora está ali Meu coração por você já não bate Nem sinal Nem sinal Vai um recadinho pra tu, tu, tu Se me ligar vai ouvir tu, tu, tu Vai cair na caixa de mensagem Não acredito mais nessa saudade Bianca Emília Brasil, Argentina Cabreira Eu não quero mais De lo que tu das Quédate con tu vida de falsidade Do que tu, 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 tu... Tchau, tchau, tchau...